Corê, corê! Tudo bom com vocês? Eu espero que vocês estejam muito bem. E hoje eu vim aqui fazer um vídeo que vocês pediram bastante nos comentários, no meu direct do Instagram, Bibi Bailas, e nos comentários dos últimos vídeos que eu fiz aqui no canal sobre essa questão do charlatanismo quântico, né? Sobre cura quântica, água quântica, terapia quântica, reprogramação de DNA quântico, etc, etc. Então eu decidi que eu vou pegar os tópicos que vocês mais pediram para eu analisar, e aí eu decidi que eu vou criar, então, talvez todas as terças, terça do charlatanismo quântico. E aí cada terça eu comento algum desses tópicos que vocês me pediram, e hoje eu vim aqui comentar sobre a tal cura chamada Teta Healing. E aí eu vou explicar para vocês, baseados na física e baseados em conhecimentos médicos, que eu conversei com alguns médicos e também li bastante coisas sobre um médico específico que o trabalho dele foi devotado ao estudo de medicinas alternativas. E aí eu vou falar para vocês por que vocês têm que fugir e fugir com força quando alguém mandar vocês fazerem uma cura através de Teta Healing. Então antes de eu começar o vídeo, já deixa o like, se inscreve no canal e comenta aqui o que vocês acham de toda essa coisa de charlatanismo quântico. O vídeo de hoje, então, é Teta Healing. Se tu nunca ouviu falar sobre Teta Healing, vamos lá. O que é o Teta Healing? Então tá, eu peguei um site aqui aleatório, como vocês sabem que essa parte de coach aleatório, curas aleatórias. Então aqui tá escrito Teta Healing, é um conjunto de técnicas de cura energética, quântica e espiritual. Então a primeira coisa que a gente tem que ver é que se tem quântica e espiritual na mesma frase, não tá certo, é furada, é balela. Acompanha também os vídeos que eu vou deixar o link aqui na descrição. Continuando. Através de uma onda cerebral de profundo relaxamento, chamada de Teta, a técnica permite identificar e transformar crenças e padrões limitantes, armazenados no subconsciente que dificultam a vida em vários aspectos, como finança, amor, autoimagem, saúde, trabalho e entre outros. Então por meio de ferramentas muito simples, o praticante consegue se curar, e aí eles dizem que eles curam câncer, que vocês vão ver ao longo do vídeo que a criadora dessa técnica, inclusive ela disse que fez crescer uma perna numa pessoa que tinha tido a perna amputada, pra vocês verem o nível da coisa. Aí a primeira pergunta que eu faço é, se essa técnica é tão boa, por que o mundo todo não tá curado? E por que se a pessoa fez alguém voltar a andar, ou seja, ela fez crescer uma perna na pessoa e curou o câncer de uma pessoa, por que a gente não consegue reproduzir esse tipo de experimento na nossa vida cotidiana? Por que apenas uma pessoa ou um grupo de pessoas consegue isso? Vocês já sabem o que eu digo sobre física quântica, mecânica quântica e espiritualidade, digamos. Não tem nada a ver, cada um anda num lado, já falamos aqui, tu pode ter a tua crença, e tu pode ser cientista, porém não misture as coisas. Existem inúmeros cientistas que são cientistas famosos e que fizeram coisas incríveis pra humanidade, que eram religiosos, porém sabiam que a religião e a ciência andavam cada uma em uma linha, e não há a necessidade de juntar essas duas coisas. O que é a mecânica quântica? Mais uma vez, vamos falar sobre isso. Então a mecânica quântica é a teoria física, tá? Que estuda sistemas físicos que são próximas ou abaixo da escala atômica, ou seja, as dimensões desse sistema, elas são próximas ou abaixo da escala atômica. Então a gente está falando o quê? Moléculas, átomos, elétrons, prótons e outras partículas, então elas descrevem fenômenos microscópicos. Aí vocês vão dizer, nossa, mas nós somos formados de moléculas, elétrons, etc, etc. Já temos um vídeo aqui sobre isso, então vocês procuram as mentiras envolvendo a física quântica, porém eu vou repetir aqui, não é porque o teu sistema inteiro é formado de átomos e moléculas que ele se comporta ou que ele obedece as leis de determinada situação. Então, se um elétron, se um prótomo obedece as leis da mecânica quântica porque as dimensões do sistema são compatíveis com as dimensões que a mecânica quântica trabalha, não quer dizer que o teu sistema como um todo obedeça as mesmas regras. Então, aí tu pergunta, então a mecânica quântica nunca vai funcionar numa escala macroscópica? Sim, por exemplo, computadores quânticos ou supercondutores. A gente já falou no nosso podcast, Panoramas, o episódio Quantizar, sobre a mecânica quântica em escala macroscópica também. Porém, essa escala macroscópica é para supercondutores, para um computador quântico, não tem nada a ver com o teu pensamento, com as finanças, autoimagem, amor, cura do câncer. Não, isso não tem nada a ver e é importante aqui falar que se alguém mandar vocês fazer um tratamento alternativo e deixar de tomar um remédio, vocês corram também, que seria essa teta, né? Teta healing é o que? A cura através dessas ondas teta. Então, onde é que saiu essas ondas teta? Se vocês forem fazer um eletroencefalograma, vocês vão ver que sim, de acordo com a frequência das ondas cerebrais, elas possuem um nome. O pessoal que trabalha com neurociência, neurologistas, médicos, eles deram nomes para diferentes frequências no cérebro. Um desses nomes, sim, teta. Porém, não existe como a pessoa acessar certa região do cérebro conscientemente através de uma meditação. Então, sim, existem ondas chamadas teta no cérebro, que quando tu faz um eletroencefalograma, o médico vai poder ver. Porém, não existe nenhuma evidência, não existe provas, não existe nada relacionando essas ondas tetas com meditação, com cura de câncer, com crescimento de perna, com etc, etc. Não existe. Então, gente, vocês não acreditem nisso. Teta Healing é uma farsa e eu vou falar para vocês por que é uma farsa baseado em evidências. Quem criou esse método chamado Teta Healing? A pessoa que criou esse método é uma americana. Essa americana, ela diz que através dessas técnicas, ela se curou de um câncer. Porém, vocês vejam em todos os links que eu vou deixar aqui, existem já relatórios médicos que dizem que não há nenhuma prova que ela realmente teve um câncer algum dia na vida. Então, se não há nem provas que ela passou por um câncer, como ela teria se curado desse câncer? Além disso, nos Estados Unidos, ela é americana, ela já foi processada por diversas pessoas, incluindo ex-integrantes do grupo dela de Teta Healing, onde ela perdeu essas causas. Então, eu vou deixar para vocês reports da justiça americana dizendo o porquê ela perdeu ações judiciais. Ex-integrantes do grupo de Teta Healing dela processaram por fraude e por farsa. Ela foi julgada, não foi um júri criminal, então ela não foi a júri popular, foi um júri lá, privado, compostos por diversos juízes americanos, acredito que foram oito ou nove juízes, e por unanimidade, ela foi, sim, culpada de fraude. Ao longo do julgamento, foram pedidas inúmeras vezes que ela provasse que o Teta Healing funcionasse, provasse que ela tinha sido curada do câncer, provasse com evidências científicas que o Teta Healing funciona. Porém, ao longo de todos os dias de julgamento, ela apenas disse, eu acredito, eu sei que eu fiquei curada, eu fiquei curada, eu acredito. Porém, a tua crença pessoal não configura uma prova científica, não configura uma prova no julgamento. Então, ela foi processada porque ela simplesmente não tem nenhuma prova, evidência científica mostrando que o Teta Healing funciona. Então, ela foi condenada a pagar mais de 10 mil dólares para essa ex-integrante. E se vocês procurarem na internet, ela tem muitos outros processos onde ela perdeu e foi culpada por fraude. Então, a fraude do Teta Healing é, sim, provada pela justiça americana. Lendo os links que eu deixei aqui para vocês na descrição, existem relatos de ex-integrantes dessa seita, desse culto. Sim, eles foram configurados, categorizados como seita culto. Então, é uma coisa totalmente religiosa, não tem nada a ver com ciência. Então, ex-integrantes fazem relatos, inclusive, se tu é um ex-integrante desse tipo de método Teta Healing e tu quiser dar o teu depoimento, os blogs estão aqui, onde tu pode enviar o teu depoimento. Existem várias pessoas que dizem que, sim, a líder desse grupo e pessoas do círculo muito próximo a ela são pessoas de saúde extremamente frágil, doente, com problemas de pele, incluindo cânceres. Ou seja, como tu clama que tu cura algo se tu mesmo e o teu círculo próximo é doente. Então, gente, questionem, pensamento crítico. Existe uma matéria da BBC que eu vou deixar o link aqui, então eu vou traduzir para vocês essa matéria da BBC que saiu sobre o Teta Healing e sobre a fundadora do Teta Healing e com depoimentos de algumas pessoas. Então, um dos médicos que estudou a fundo técnicas como o Teta Healing é um médico chamado Edzard Ernest. Ele é um médico e pesquisador especializado em medicinas alternativas. E ele foi professor de medicina complementar na Universidade de Exeter, nos Estados Unidos, e foi a primeira posição desse tipo no mundo. O site dele vai ficar aqui com os trabalhos publicados em jornais indexados sérios sobre o trabalho dele. Jornais que eu digo, gente, journal, então são revistas científicas de alto impacto. Então, ele dedicou a vida inteira dele a pesquisar medicinas alternativas, incluindo Teta Healing, quiropraxia, e ele publicou e provou que isso tudo é pseudociência. O link é esse aqui da BBC. Então, vai ficar aqui na descrição do vídeo. Aperte no ver mais e vocês podem ler tudo isso. Já deixa o like, comenta se tu tá gostando, se inscreve no canal e compartilha muito. Ele falou a fé dos curadores que clamam que podem curar o câncer. Essa é a matéria da BBC. O professor Ernest diz que o Teta Healing é uma prática irresponsável e até mesmo criminal. Aqui na matéria da BBC, tem algumas pessoas que entraram em contato com praticantes do Teta Healing, incluindo uma mulher no Reino Unido que falou, ela falou por telefone, eles têm aqui tudo provado, que ela curou um bebê apenas com uma chamada telefônica de um dia pro outro. Ela curou o câncer de estômago em um bebê. Tá escrito aqui na matéria da BBC. Então, eles clamam cura instantânea. Um dos antigos clientes ou praticantes do Teta Healing que não gostaria de ser identificado, falou para a BBC que ele ficou muito zangado e envergonhado que ele desperdiçou mais de 1.200 libras em tratamentos envolvendo o Teta Healing e nunca foi curado. E dois anos acreditando no Teta Healing, ele não foi curado. Após dois anos, ele pensou, poxa, isso realmente não funciona. Ele caiu em si. Voltou no médico dele e o médico dele falou, tu perdeu dois anos de tratamento. Então, ele até falou o seguinte, que nunca houve nenhuma sugestão que ele devesse procurar um médico. pelo contrário, o pessoal do Teta Healing falou que ele poderia ser curado apenas com práticas de Teta Healing. Houve uma reunião onde a fundadora do grupo, ela falou, numa reunião na London School of Economics, escola de Londres de Economia, e durante essa reunião, ela falou que ela conseguiu fazer que a perna de uma senhora crescesse novamente e também fez em uma outra mulher o crescimento de um ovário. Então, era uma mulher que havia perdido o ovário e ela conseguiu que esse ovário nascesse novamente. Todo mundo ficou em choque porque ela estava na London School of Economics. O pessoal falou, meu Deus, a gente achou que era uma coisa séria e não é. Então, por conta disso, a London School of Economics foi notificada, a universidade queria saber por que eles aceitaram esse tipo de palestra. Vários estudantes ficaram em choque, incluindo grupos que trabalham com pessoas que possuem o vírus HIV, porque ela também, durante essa reunião, disse que ela poderia efetivamente reduzir o HIV a ponto que ele se tornasse indetectável e não prejudicasse a pessoa. Então, além de fazer nascer um ovário, uma perna, ela também cura o HIV. E a gente já falou várias vezes aqui no canal que quando uma pessoa está passando por um momento de extrema tristeza, de doença, é um momento muito frágil. Eu usei colete para a minha coluna por cinco anos, aquele colete que vem em cima até embaixo. Era um momento muito frágil. E eu acredito que quando eu tinha 14 anos, que foi o momento que eu comecei a usar o colete, talvez se alguém me falasse tu vai ficar curada, eu acreditaria, porque naquela época eu não tinha conhecimento científico, eu não sabia uma série de coisas que me fazem ter um pensamento crítico. Então, naquela época era um momento muito frágil, talvez eu acreditasse. Imagina pessoas que têm câncer, pessoas que perderam uma perna, pessoas que são pais de um bebê doente, de uma criança doente. Então, é muito sério que alguém diga que pode curar algo que não pode ser curado. Não há indícios. Existem pessoas sérias trabalhando com medicinas alternativas, pessoas estudando práticas de medicina alternativa, se elas podem ou não curar. Então, não é uma coisa que eu simplesmente digo que não funciona. Existem estudos. Entrem no site do professor Edzard e vocês podem ver papers científicos dele publicados sobre por que o Teta Healing não funciona. Todos os links estão aqui. Vocês já viram que nos Estados Unidos esse grupo foi categorizado como seita e culto. Ela foi, a líder do grupo foi processada e culpada por fraude. Vários processos envolvendo o nome dela. Além disso, ex-integrantes do grupo dizem que se alguém tenta contrariar o que ela fala ou outros membros líderes do Teta Healing, eles sofrem ameaças de morte, de processo, enfim. E é uma coisa muito perigosa, especialmente para quem não tem conhecimento científico e não consegue entender que esse tipo de coisa é sim uma atividade criminosa. Tu não pode nunca deixar de tomar o teu remédio e não acredite nunca, nunca que a mecânica quântica ou que a ciência ou que a física tem algo que ver com cura energética, com reprogramação de DNA, com terapia quântica. Gente, não, esquece, isso não funciona. Se vocês quiserem ver mais coisas, vocês deixem aqui nos comentários dicas, vocês deixem pessoas que eu vou ler o material, vou procurar material e vou trazer para vocês. Compartilhem o vídeo e eu espero que vocês tenham gostado. Escutem o podcast Panoramas. E bom, se vocês tiverem mais algum comentário sobre o Teta Healing, deixem aqui, de repente eu faço uma parte 2 do vídeo. Espero que vocês tenham gostado e é um assunto muito sério e que eu gostaria que vocês tivessem um pensamento muito crítico antes de acreditar em qualquer coisa que falem para vocês de cura. Mecânica quântica, gente, mecânica quântica é física, átomos, é super condutor, computador quântico, não tem nada a ver com cura energética, terapia, repito. Então é isso que eu tinha para falar para vocês. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Até a próxima. Tchau! Tchau!